Faço da noite Sinto que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco, arrepio, me vejo o deliro, parece que vou voar Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das terras que lavam as pedras e móveis no chão Correndo matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lave esse peito meu pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Faço da noite, criança da estrela, esperança e abajur do ar De pluma seu peito que é como leito pra te repousar Busco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco, arrepio, me vejo o deliro, parece que vou voar Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das terras que lavam as pedras e móveis no chão Correndo matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lave esse peito meu pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Água nascente das terras que lavam as pedras e móveis no chão Correndo matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lave esse peito meu pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia